Muito bem, de volta, nosso primeiro debate com os candidatos a vice-prefeito de Rune de Moura. O que está organizando esse debate é a Rádio Rolim FM, o Rolim Notícias e a TV do Povo. Foram várias e várias reuniões, vários e vários trabalhos foram executados. Nós enviamos convite para os cinco candidatos a vice-prefeito aqui de Rune de Moura. Ou seja, o Alcides Rosa recebeu convite, o José Aparecido Buzica, o Zinho, recebeu convite, Luzindo Sotelli recebeu convite, Tiago Moreira recebeu convite, como também a Valkyria Santos recebeu convite. Todos eles foram convidados da mesma forma, com as mesmas regras que foram distribuídas para todas da mesma forma. Nós já fizemos uma série de entrevistas através da Rádio Rolim, onde todos estavam presentes, menos a Valkyria, que já desde o primeiro dia, ela falou que não viria nem na entrevista, nem no debate. Infelizmente, dois dos outros candidatos, eles receberam convite, mas não quiseram participar desse debate. E agora, à tarde, eu recebi uma correspondência do MDB, dizendo que o MDB não participaria do debate. Em breves palavras, informamos que, por motivo de conflitos de agenda, não será possível o comparecimento de José Aparecido Buzica, no evento dominado debate para o vice-prefeito. Portanto, eu acho que é uma, digamos assim, meio esdrúxula. Podia até falar a verdade, dizer, olha, eu não quero participar, estou com medo, ou coisa assim, mas dizer que a agenda dele, porque faz mais de dez dias que nós me damos o convite para ele, assinou, dizendo, eu irei no debate. Não quis aparecer, paciência. É uma prerrogativa que cabe a cada candidato. Agora, à noite, recebemos uma correspondência também do Alcides Rosa, que é extensa. Eu só vou ler um texto aqui, dizendo, onde diz, venho informar que não participarei, pois prezo pelo respeito a mim, a minha família, e assim é a minha escolha e decisão. A gente se sente, porque o trabalho foi feito para que a sociedade Rulim de Moura recebesse esse presente pela primeira vez na história de Rulim de Moura, está sendo feito um debate entre os candidatos a vice. Porque nós temos, na nossa história, vários vice-prefeitos assumiram o cargo de prefeito. Portanto, nada melhor do que conhecer essas figuras que estão se dispondo a ser o vice-prefeito de nosso município. É aquela história, eu sempre falo, muito simples. Não quer? Não quer. Quer? Quer. Tá bom. Fica em casa se não quer. Mas nós temos a presença, a ilustre presença, da qual a gente já agradece, do Luzindo Sotelli, que representa o Partido dos Trabalhadores aqui nesse recinto, e é candidato a vice-prefeito. E também o Tiago Moreira, que é do PL, que representa o PL, na verdade, na candidatura do PL aqui. E nosso debate vai ter cinco blocos. O primeiro, uma pergunta para os dois candidatos, a mesma pergunta. Cada um terá três minutos para se auto-apresentar. Enfim, três minutos. Depois eu vou dar um breve intervalo, mas logo em seguida, perguntas da sociedade Rulim de Moura. Nós recebemos uma série de perguntas para que fossem feitas para os candidatos. Será feito o sorteio, eu tenho três envelopes aqui, o candidato escolhe o envelope, ali dentro está uma pergunta, ele responderá, comentará o seu adversário, e depois terá a réplica desta pergunta. No terceiro bloco, o candidato pede, pergunta para o candidato. Faz a pergunta, 30 segundos, tem dois minutos para responder, um minuto de réplica e um minuto de tréplica. Depois também, isso são duas perguntas para cada um, duas respostas para cada um. Esse debate, essas regras, elas, desde o primeiro debate que nós fizemos, através da Rádio Rulim, são as mesmas regras. Nunca foram dadas, nada, porque, coisa que dá certo, não há necessidade de trabalhar, de mudar elas. O outro bloco, dá a mesma forma, o candidato pergunta para o candidato, na mesma regra da anterior. E o último bloco, são três minutos para cada candidato que possa se despedir, e, enfim, três minutos para ele fazer o seu comentário. E a gente começa, o primeiro a responder, para a gente, e eu pergunto, para o candidato Lucindo Sotelli. por que você quer ser candidato a vice-prefeito de Rúlio de Moura? O que representa, o que é o cargo de vice-prefeito? O que representa isso? E uma autoapresentação sua. O senhor tem três minutos para cá. mais aqui, o Arno, eu quero dizer que eu quero ser vice-prefeito para que a gente, junto com a Luzenir, que é uma candidata competente, nós montar um projeto para o município para desenvolver em todos os segmentos, as políticas públicas para que venha a beneficiar toda a comunidade. E, assim, a gente vai estar todos os dias trabalhando, sem medir esforço, e esse é o papel do vice. Ele precisa mostrar esse vice também, porque não pode ficar encostado só nas costas do prefeito, e consultar a comunidade, estar visitando e ver qual que é o papel de nós, majoritário, para exercer essa função. Pedir opiniões, estar conversando com o povo, qual o melhor caminho para a gente distribuir trabalho e trazer benefícios para todos os munícipes. O senhor tem mais um minuto e cinquenta segundos. Isso. Então, assim, a gente é o dever de estar implantando as políticas públicas, criando projetos para o desenvolvimento. Todas as áreas, todos os segmentos, na educação, na saúde, na agricultura, no transporte, enfim, todas as áreas estão conversando com a sociedade para a gente montar um projeto para atender realmente aquilo que ficou na adimplência. Então, assim, é o dever do poder executivo elaborar projeto e estar realmente trabalhando com esse propósito de trazer benefícios para toda a comunidade Rolim de Moura. se eu quiser usar, tem mais um minuto para o senhor falar. Ok? A mesma pergunta vai para o Thiago Moreira, a mesma pergunta, quer que eu repita? A mesma pergunta, para que você quer ser vice-prefeito? Qual é a função do vice-prefeito? E faz uma autoapresentação sua. Boa noite, Arno, boa noite a toda a equipe da Rádio Rolim, toda a equipe do Rolim Notícia, todos os sites parceiros que estão aqui realizando esse debate, uma boa noite a toda a equipe da comissão que está aqui presente, a julgadora que está julgando aqui, ajudando nesse debate, toda a minha equipe que faz presente aqui, hoje, aqui nos acompanhando. quero agradecer pela oportunidade que vocês estão dando para a nossa população, para a nossa comunidade, do nosso município aqui de Rolim de Moura, de ter a oportunidade de poder debater entre os nossos candidatos a vice-prefeito o melhor para o nosso município nos próximos quatro anos. Quero aqui fazer um, dar os parabéns e agradecer aqui o também candidato a vice-prefeito o senhor Lucindo Sotelli por ter vindo aqui ao debate, por ter comparecido, por ter atendido aqui o convite da Rádio Rolim, do Rolim Notícia, de todos que fazem, que fizeram com que esse debate hoje se tornasse realidade. Meu nome é Tiago Moreira, tenho 35 anos de idade, sou casado com a doutora Flávia Rabelo, tenho dois filhos, tenho, sou formado em bacharel em direito, venho para o município de Rolim de Moura, no final de 2020, no qual assumi o compromisso de cuidar da regional do DR, da Zona da Mata, junto à usina de asfalto, atendendo um convite do governador coronel Marcos Rocha e do deputado estadual Jean Oliveira, no qual me convidaram para assumir uma pasta no município aqui, no qual a regional é aqui no município de Rolim de Moura, e eu vim assumir esse compromisso de contribuir para a nossa população junto ao DR, junto ao governo de Rondônia, para trazer aqui melhorias para nosso município e para toda a região. Eu acredito e tenho convicção que o papel do vice-prefeito é contribuir para a melhoria do município, é de fato ajudar a administração pública com ações, com projetos e com ações voltadas à nossa população. Por isso, hoje, venho aqui de cabeça erguida nesse debate apresentar a toda a sociedade rolimorense as nossas ideias, os nossos projetos e o que nós, de fato, podemos contribuir junto com o nosso candidato a prefeito, Rafael Godói, a partir do dia 1º de 2025, juntos, um só, prefeito e vice-prefeito, unidos para administrar o nosso município para os próximos quatro anos. Essas são as palavras dos dois candidatos nessa primeira pergunta de forma igualitária para cada um. Lembrando que nós estamos sendo acompanhados, acompanhados agora, pela rádio Rolim FM, ao vivo, em cadeia também a rádio Getsemane 99.9, a qual a gente manda um abraço muito forte, muito obrigado, pelo site rolinnoticias.com.br, pela TV do Povo, que aliás, o Jorge veio lá de Porto Velho para ajudar aqui nesse debate. olarrondonia.com.br, vejarondonia.com.br, cacolnoticias.com.br, jiparananoticias.com.br, brasilândianoticias.com.br, altoalegrenoticias.com.br, altaflorestanoticias.com.br, vejavilhena.com.br, vejariquemes.com.br, guaporénoticias.com.br, guajaramirimnoticias.com.br, costamarquesnoticia.com.br, são miguelnoticias.com.br, buritisnoticias.com.br, cerejeirasnoticias.com.br, seringueirasnoticias.com.br, e vejajaru.com.br. São os sites parceiros que nos acompanham nesse instante, nesse debate, o primeiro debate em Rulim de Moura entre os candidatos a vice-prefeito aqui do nosso município. Aqui eu agradeço a cada um e a cada uma e um abraço para aqueles que nos acompanham em todos os sites e também pela Rádio Rulim e também pela Rádio Getsemane. Vou dar um breakzinho rápido, a gente já volta, daí sim, com outras perguntas para os candidatos presentes. Voltando no nosso primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito de Rulim de Moura, nesse bloco nós recebemos uma série de perguntas da sociedade organizada aqui de Rulim de Moura. Várias perguntas. Eu peguei, nós tínhamos cinco envelopes dos cinco candidatos, peguei três envelopes agora e o candidato Lucindo Sotelli pega um desses três envelopes, um, dois ou três, para eu tirar a pergunta e a qual o senhor vai responder. Um, dois ou três. Eu vou abrir o envelope número um e a pergunta vem da OAB. Considerando o tamanho da nossa zona rural, a sua importância para a economia do município, como o plano de governo do candidato contempla a temática de fomento à produção rural e água pecuária? O senhor tem dois minutos para responder a essa questão. Nós precisamos distribuir realmente recursos para a agricultura, porque a agricultura hoje é que ela está gerando economia para Rolim de Moura. Veja bem, eu diversifiquei minha propriedade em café, granja, frangos de corte e mais bovinos. Eu fazendo um trabalho de agricultura familiar, eu tenho realmente gerado receita, porque eu estou aproveitando esse espaço para mim permanecer no campo com a rentabilidade. Rentabilidade quando a gente adquire os nossos técnicos para ele dar curso para a gente. Eu tenho mesmo o professor Jairo, que é agrone doutorado em café, tem o Tiago também do Senai, então assim, são esses membros que vão coordenar o nosso trabalho para garantir nossa permanência para gerar renda, emprego e receita para o município. Ok, tem 44 segundos, ele precisa continuar. Está ok? O candidato Tiago tem agora um minuto para fazer o comentário em cima da resposta do candidato Lucindo. Quero aqui dizer da importância da nossa agricultura, agricultura essa que realmente foi abandonada, foi esquecida por nosso poder público, principalmente na gestão atual, porque observamos tudo que se fala em política, todo o debate político, a agricultura ela sempre é questionada, sempre é falada, mas de fato o homem do campo que é quem gera renda, que é quem gera economia, que é o agro que todo mundo fala que vem fortalecendo, vem crescendo a cada vez mais, na gestão atual teve o esquecimento do porteiro adentro, deixando os nossos produtores sem atenção técnica, sem o cuidado com seus carreadores, com as suas pontes e com isso fazendo com que a nossa economia local, que toda a vida sobreviveu pela nossa agricultura, está sendo prejudicada. Então, esse é o compromisso do 22, do Rafael Godói e do Tiago Moreira. Agora, o candidato Lucindo Sotelli tem um minuto para comentar a resposta do candidato Tiago. Um minuto. veja bem, nós temos uma receita que vem para o agro 18 milhões para o pecuarista e o grande e mais 7 milhões para a agricultura familiar. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir para que a gente possa realmente produzir alimento de qualidade. Ok. Muito obrigado. Agora, o candidato Tiago Moreira escolhe um dos dois envelopes. Dois ou três? Três. Três. Vamos abrir o envelope três para ver quem mandou a pergunta aqui para... É a nossa... A CIRM, Associação Empresarial de Rune de Moura, que fala o seguinte. Como você planeja lidar com os desafios enfrentados pelos empreendedores locais, como a carga tributária e a burocracia? existem propostas para simplificar processos de redução de custos para os empresários? O senhor tem dois minutos para responder a este questionamento da CIRM. Quero aqui iniciar respondendo essa... Primeiro, agradecer pela pergunta mandada pela CIRM. Dizer que os nossos empresários, as pessoas que acreditam em acreditar o nosso município, é quem de fato vem levando o município nas costas, acreditando, trazendo receita, abrindo novas empresas, abrindo novas oportunidades e fazendo com que o nosso município se desenvolva. Fica aqui o nosso respeito a toda classe de empresários, a todos os empreendedores do nosso município, porque digo isso, porque na maioria das vezes as grandes empresas, os grandes empresários vêm para o município no qual ele dê oportunidade principalmente para os colaboradores e com isso nós aqui no nosso município observamos a necessidade de trazer saúde de qualidade, educação de qualidade, esporte, lazer para toda a nossa população. Por quê? Porque só assim nós vamos atrair os nossos investidores. Pode ter certeza que empresário nenhum, indústrias, grandes indústrias nenhuma vão vir para o município no qual hoje sofrem com a falta de educação, com a falta de saúde de qualidade, com a falta de esporte, de lazer e o incentivo fiscal que realmente o nosso município tem deixado a desejar junto aos empresários, junto às pessoas que acreditaram e acreditam no município. Com isso, temos a oportunidade de buscar ideias, projetos para beneficiar de fato você, empresário, que acreditou e acredita no nosso município. Muito obrigado. agora o candidato Lucindo Sotelli tem um minuto para o comentário da resposta do Tiago. Eu quero parabenizar os empresários que vieram para a Rolim de Moura com esse objetivo de produzir e gerar renda. Então, nada mais, nada menos, essa associação a Ciro, a gente tem que ouvi-los a gente sendo eleito para discutir o confisco, aquilo que a gente possa realmente devolver para eles, para eles possam realmente manter no seu trabalho e gerar sempre receita, gerar riqueza, gerar renda. Esse que é o objetivo. O prefeito, o vice-prefeito vai ter que sentar com esses empreendedores porque isso é bom para a Rolim de Moura ter diálogo para que eles podem também ser beneficiados com algum confisco, alguma coisa de imposto que a gente pode devolver para eles. Obrigado, candidato. Candidato Tiago, tem um minuto para a réplica. A importância de incentivos para que atraia novas empresas aqui para o nosso município é muito grande. Temos exemplo aqui do Figurífico Minerva que emprega tanta gente, tantas pessoas e que foi aqui, teve um incentivo, teve a ajuda do Poder Público na época, da Prefeitura na época para que fosse implantado aqui no município. Então, hoje está aí gerando milhares de empregos, dando oportunidade para várias e várias famílias. Então, o nosso compromisso do Rafael Godói, do Tiago Moreira é trazer esses empresários para junto do Poder Público, para junto da administração, para que juntos através de conselhos, através de ideias, a gente possa, de fato, achar a solução. Hoje, o nosso empresário, o nosso gerador de emprego tem sofrido com a gestão atual, com grandes, mas grandes, perseguição, principalmente na busca, na busca de oportunidades na hora de abrir as suas empresas e gerar renda no nosso município. muito bom, nesse momento, a gente encerra esse segundo bloco. Lembrando, eu quero agradecer também a Grace, que hoje está traduzindo as libras no nosso programa. Isso é lei e nós estamos cumprindo a lei na íntegra. Então, a Grace está fazendo a tradução em libras do nosso programa de hoje. vamos dar um brequezinho, um pinga-fogo, depois na outra a gente volta com perguntas de candidato para candidato. Já voltamos. Voltando, nosso primeiro debate com os candidatos a vice-prefeito aqui da cidade de Rolim de Moura. Nós temos hoje a presença do candidato Lucindo Sotelli e também do candidato Tiago Moreira. Os demais candidatos não quiseram vir no debate, cada um com seus motivos. Respeitamos, mas é difícil de entender porque seria uma oportunidade de levar à sociedade de Rolim de Moura o conhecimento de cada um. A gente está fazendo a coisa de forma muito transparente, mas, enfim, cada um é cada um. Nesse bloco nós vamos fazer as perguntas dos candidatos para candidato. Começando com o candidato Tiago Moreira. que faz a primeira pergunta em 30 segundos para o candidato Lucindo responder em dois minutos. Tem a réplica e a tréplica. Um minuto cada um. Portanto, só tem 30 segundos a partir de agora para fazer a pergunta para seu adversário. senhor Lucindo, sabedores que hoje o município de Rolim de Moura é o pior município tratando de saúde pública em toda a região da zona da mata. É o município que menos oferece uma saúde e qualidade para a sua população. O que o senhor junto com a sua candidata sendo eleito faria para melhorar a saúde pública do nosso município de Rolim de Moura? Primeiramente, a gente... O candidato tem dois minutos para responder para ajustar os mecanismos agora. A partir de agora, dois minutos para responder. Primeiramente, a gente vai montar uma auditoria para ver como está na saúde. O que é aquilo que a gente tem que investir para fazer o acompanhamento, equipamento, primeiro esses ajustes. E depois, a gente vai trabalhar com o orçamento para atender realmente todos os setores. Nós precisamos de melhorar os hospitais com equipamentos, fazer concurso público para médicos e funcionários para que possa realmente trazer um atendimento mais favorável. Porque vem gente dessa região norte toda aqui para o Rolim de Moura e muitas das vezes a gente não tem um médico, não tem um profissional e não tem os equipamentos. Estão tudo desviando para a Cacoal, que é o nosso regional. E a saúde é uma coisa que ela faz parte, desde a alimentação na escola, nós temos que ter alimentação qualidade, comprar produtos a qual o governo federal oferece ali para as escolas, para a merenda e todos os hospitais. Então, o projeto que atinge a saúde é você trabalhar os profissionais para que o atendimento seja cada vez melhorado e a gente está acompanhando no dia a dia qual é o interesse de cada profissional e valorizar os salários, porque quem trabalha merece ser bem remunerado. O candidato Tiago tem um minuto para a réplica a partir de agora. É muito bem falado aqui pelo Sr. Lucindo. A nossa preocupação, de fato, é também com os nossos servidores públicos. Os nossos servidores públicos da saúde que vêm sendo desrespeitados pela administração pública municipal através da não valorização, através da mal qualidade no serviço prestado, não tendo condições de trabalho junto aos seus postos de trabalho e com isso trazendo prejuízo a toda a nossa sociedade. Onde a nossa população tem que ir para Cacoal, para Porto Velho, para outros municípios para fazer um tratamento mínimo de saúde no qual o nosso município tem condições de atender aqui. E seria muito bom que o vice atual estivesse aqui junto com a gente aqui nesse debate para poder apresentar para toda a população rolimorense o porquê a administração deles, do prefeito atual e dele como vice fez um descaso tão grande com a nossa população nos últimos quatro anos não cuidando da saúde, da sua saúde. O candidato Lucindo Sotelli tem um minuto para a tréplica. Isso, né, faz com que a gente tenha mais interesse, a gente como gestor público, para desenvolver esse trabalho para o nosso município acompanhando todo o processo da saúde no hospital, nos laboratórios, o bom atendimento para que realmente o pessoal que usa esses benefícios possa agradecer e ser bem atendido para que ele possa produzir e cuidar da nossa cidade e dizer que os gestores estão fazendo política voltada à nossa saúde. Muito obrigado, candidato Lucindo. Agora, o candidato Lucindo fará em 30 segundos uma pergunta para o Tiago responder. A partir de agora, 30 segundos. Eu pergunto ao Tiago sobre a agricultura familiar. Você, sendo vice-prefeito, o que você estenderia na agricultura familiar? Tiago, tem dois minutos para responder o questionamento do seu adversário. É uma ótima pergunta, no qual sabemos da importância da agricultura familiar. A agricultura familiar é essa que precisa, de fato, do poder público. Eu acompanhei, nesses últimos anos, ações voltadas aqui para a nossa agricultura familiar e a dificuldade, o anseio dos nossos agricultores para trazer aqui para a nossa cidade o nosso alimento, trazer o alimento para a sua mesa, para a nossa mesa. Dizer que iniciamos no ano de 2021, 2022, um programa, trouxemos um recurso, o deputado Jean Oliveira mandou para o município, através da Secretaria de Agricultura, um recurso para o PAA. Esse recurso, ele foi no valor de 300 mil reais para comprar o produto do nosso agricultor, do nosso pequeno produtor rural e distribuir para nossas famílias da nossa cidade, famílias carentes, escolas e, com isso, incentivar a agricultura familiar. Então, são políticas públicas voltadas para a nossa agricultura familiar que vão, de fato, fazer com que ela fique cada vez mais forte. E dizer aqui, seu Lucindo, da importância de valorizar os nossos feirantes, os nossos feirantes que plantam, que vêm ali quase todos os dias para as feiras do nosso município, trazer ali os alimentos para que toda a nossa sociedade possa comprar os produtos, se alimentarem, mas que também não tiveram atenção especial da nossa administração municipal. Os nossos feirantes foram perseguidos, suas barracas arrancadas, trazendo ali prejuízo para todos eles, feirantes e para a nossa comunidade em geral, não tendo a oportunidade ali de talvez ter um produto de qualidade para que chegasse nas nossas feiras e nós ter ali a oportunidade de comprar um belíssimo produto no qual sempre fomos bem servidos pelos nossos agricultores familiares. O candidato Lucindo, Sotelli tem um minuto para a réplica. Vejam bem, a agricultura é a mola mestre do nosso município. Eu, se eu for eleito, a gente vai melhorar um pouco o orçamento, porque é a base da sustentação de uma alimentação saudável. O que ocorre? Hoje estão usando muito veneno no feijão, até um amigo meu falou, rapaz, eu estava no Paraná, comprei um feijão lá que ele desseca e é veneno puro. Eu falei, ainda bem que eu plantei um pouquinho para mim comer. Então, assim, você tem que pegar a prefeitura, a agricultura, melhorar o orçamento, para que a pessoa, possa o secretário, investir horas máquina ali para o trabalhador, dar incentivo a ele, porque ele vai gerar receita, ele vai gerar renda, alimento de qualidade. Então, a agricultura familiar é primordial para nós, nossa alimentação, que gera saúde também. Candidato Tiago Moreira tem a tréplica agora de um minuto. A base da nossa agricultura é, de fato, nós ter uma atenção especial a todos os nossos pequenos produtores agricultores rurais. Temos o projeto do nosso município, que é o melhor caminho, temos a oportunidade de ter outros programas, como o Porteira Dentro, que deu certo, em outros municípios, mas que, de fato, você, agricultor, precisa do incentivo, precisa da ajuda do Poder Público Municipal, para que facilite, para que facilite a sua produção e você possa contribuir com a nossa sociedade. Você possa plantar, colher e trazer para as mesas das nossas famílias um produto de qualidade, mas que, para isso, nós que estamos aqui se propondo a trabalhar por você, possa ter oportunidade. Por isso que eu peço a sua atenção, para que no próximo dia 6 de outubro, vote, vote em quem vai ajudar a nossa agricultura familiar, Rafael Godói, Tiago Moreira, 22. Agora, a segunda pergunta, que pode ser feita pelo candidato Lucindo Sotelli, tem 30 segundos, fazer a pergunta para o Tiago Moreira. Tiago, sobre educação, você sendo gestor e vice-prefeito, você, como você faria na educação? Tiago Moreira tem dois minutos para responder o questionamento do seu oponente. Agora. Seu Lucindo, esse é um tema no qual nos preocupa muito, porque sabemos que a educação é a base, é a base de todos nós, cidadãos, e a valorização da educação, ela vem desde lá das séries iniciais, desde lá das séries que se iniciam, e com tudo isso, tem que ter ali uma atenção especial do nosso poder público. A educação do nosso município, no qual muitos, alguns, né, falam que vai bem, vai isso, vai aquilo, mas sabemos que não vai da forma que muitos pregam, quero aqui dizer, ter a oportunidade de dizer, um município igual o nosso, que paga quase 120 mil reais de aluguel para educação, para escolas, para locação de escolas, nos tempos atuais, é inaceitável. Fazer proposta para elevar a nossa educação, não dando condições para as nossas crianças, para os nossos alunos, em estudar numa sala confortável, onde tenha mobilidade, onde tenha profissionais valorizados, que é o que o nosso município, infelizmente, é o único da região que não cumpriu com o seu papel, com o seu dever, que é valorizar aqueles que se nós estamos aqui hoje, sentados e podendo debater esse debate, que são os nossos professores, e tiveram uma falta de respeito, e tiveram um descaso com a nossa educação, principalmente através dos nossos educadores. Então, eu, Tiago Moreira, venho aqui, Sr. Lucindo, dizer que a educação na nossa gestão, ela será prioridade, porque educação é a base, é a base de toda nossa família, é a base de todas as nossas pessoas, de todos nossos cidadãos. Luciano do Sotelli, tem um minuto para a réplica. A partir de agora, um minuto. Vejam bem, a educação é uma coisa tão importante, que nem o Tiago falou, eu sou agricultor, não pude estudar muito, mas hoje o homem, para trabalhar no campo, ele precisa de estudar para ele voltar para o campo. Por quê? hoje 80% da nossa população está vindo para a cidade. Nós precisamos de produzir com conhecimento, precisamos de escola agrícola, nós temos ali uma escola, faculdade, onde pode estar formando de 50, 60, 100 alunos por ano, para que aqueles técnicos possam realmente capacitar o agricultor para dar segurança nele no campo, para ele aprender a produzir. Eu estou aprendendo hoje, que estou com 73 anos, porque nós temos um acompanhamento de técnicos, então assim, a gente vê uma grande necessidade na agricultura, para que realmente possa fazer um trabalho lá de conscientização, capacitando todo o trabalhador. Obrigado. Agora, o candidato Tiago Moreira tem um minuto para a Tréplica. E aí, fica o projeto, a ideia nossa do 22, do Rafael Godói e do Tiago Moreira, de trazer a valorização dos nossos servidores de educação, trazendo comodidade através de novas escolas, trazendo a oportunidade de termos creches de tempo integral para que as nossas famílias, nossos pais, mães, possam trabalhar, trazer aqui a oportunidade de uma capacitação técnica para todos nossos profissionais de educação, não só no ensino, não só para os professores que estão em sala de aula, mas também para todos os cuidadores que também contribuem muito para o desenvolvimento das nossas crianças que estão em sala de aula juntos, cuidando das nossas crianças especiais, crianças autistas, e com isso trazer dias melhores para a educação do nosso município. Agora o Tiago Moreira fará uma pergunta de 30 segundos, até 30 segundos, para o candidato Lucindo Sotelli. Agora. Sr. Lucindo, sabedores da situação do nosso município em vários setores, e um dos setores que eu me identifico muito é o setor da infraestrutura, pois eu trabalhei no DR, pude contribuir com várias obras de asfalto, importantes para o nosso município. qual que é o projeto, qual que é a ideia de vocês, no caso sendo eleito, o que podem fazer para melhorar a infraestrutura do nosso município? O candidato Lucindo tem dois minutos para a resposta da pergunta do Tiago. A partir de agora, dois minutos. São perguntas pertinentes, né, a nossa sociedade, porque a gente sabe que a infraestrutura, ela deve ser implantada nos bairros para que realmente possa acabar com alguma pandemia que devido dos certos tratamentos de esgoto, moradia, lixão, então a infraestrutura deve se levar para os bairros para evitar, né, muita proliferação do mosquito, da dengue e de outras pandemias que vêm. Então, o governo Lula, ele investiu esse ano 43 milhões em infraestrutura aqui no município do Rolim de Moura. Mas, a gente vê que estão trabalhando agora em cima do período eleitoral. Então, o nosso propósito é também buscar convênios com o governo federal para que a receita seja maior, não só do município, mas que a gente pode ter uma parceria com o governo federal e até mesmo o governo do estado para beneficiar os nossos munícipes, as pessoas que estão mais distantes e mais necessitam dessa infraestrutura. O candidato Tiago Moreira tem um minuto para a réplica do questionamento. é, o nosso município, na verdade, foram feitas algumas obras, estão sendo executadas algumas obras e no qual são obras aqui, seu Lucindo, como o senhor falou, de emendas federais, dinheiros, recursos federais, dinheiros, a maioria delas, recursos do estado de Rondônia através de uma ótima gestão aqui, que eu quero deixar registrada aqui, do governador coronel Marcos Rocha, que é um governador municipalista e que cuidou dos municípios, de todos os municípios de Rondônia, mas que nós não tivemos, seu Lucindo, nenhuma obra aqui no nosso município com recurso próprio do nosso município. E com isso, nós tenhamos que ter a responsabilidade a partir de janeiro de 2025 de saber gerir os nossos recursos para que nós aqui tenhamos a responsabilidade de fazer com que tenhamos obras também de recurso municipal através de economia. O candidato Lucindo Sotelli tem agora um minuto para a tréplica do questionamento. Veja bem, aqui ainda faltou aqui eu expor 120 milhões para a drenagem que o governo federal está mandando também para a Rolim de Moura fazer essas obras. As casas populares, quase 200 mil casas que o governo federal está construindo. Então, são projetos de infraestrutura e habitação para que o trabalhador ele possa ser realmente acomodado, ter sua casa, ter as drenais certas para não dar erosão. Então, assim, são projetos que o governo federal tem mandado não tem aparecido diante da opinião pública. Então, assim, a gente se for eleito a Luzernir e Lucindo, veja bem, para o outro está mandando dinheiro, o governo federal mandou quase 200 milhões, o outro anterior mandou só 90. Então, o que acontece? Nós sendo eleitos a Luzernir, ela poderá realmente conquistar muito mais convênio e recursos para ajudar o nosso município. Muito obrigado. Dessa forma, nós comunhamos o terceiro bloco. Nós temos aqui a nossa comissão de julgamento. Estão doidinhos para trabalhar, mas como os dois candidatos estão se comportando maravilhosamente bem, não há nenhum ataque de um lado nem do outro. Então, eu acho que a nossa comissão de julgadora da doutora Maísa Viper, doutor Éder e o doutor Edirceu Betiol vão ganhar um salário sem trabalhar hoje. Que maravilha, né? Assim, isso é povo educado. Nós vamos para o nosso intervalo agradecendo também a CITV, que também está aqui com a gente, né? Ele que é da Record, do 18.1, que está aqui presente também, fazendo a cobertura do nosso debate. A gente já volta no nosso debate entre os vice de Rolim de Mora. De volta no nosso primeiro debate, um debate histórico, porque o primeiro debate da história de Rolim de Mora, onde estamos conversando e debatendo com os candidatos a vice-prefeito aqui de Rolim de Mora. Dia 6 de outubro teremos eleições de todo o Brasil, inclusive Rolim de Mora, onde escolheremos o novo prefeito, escolheremos novos vereadores e esse é um debate entre os candidatos a vice. Rolim de Mora tem uma história já, os vices virarem prefeito. e por isso mesmo, tanto a Rádio Rolim, como o Rolim Notícias, como a TV do Povo, teve a ideia de fazer, alguns foram, mas fazer um debate entre os vice, puxa vida, o vice é importante, a segunda figura mais importante do município é o vice-prefeito. Por que não apresentar à sociedade quem são os vices de Rolim de Mora? Infelizmente, não tivemos o privilégio de receber os cinco vices, mas quem está aqui, está aqui, está respondendo e mostrando para a sociedade, mostrando a cara para a sociedade. Quem não veio, perdeu, mas, vida que segue, né? Lembrando que, dia 1º de outubro, tanto a Rádio Rolim como o Rolim Notícias e a TV do Povo, estarão realizando o debate entre os candidatos a prefeito. Os cinco candidatos receberam o convite e os cinco já falaram que iriam no debate. Espero que nenhum negue fogo, né? Mas, por isso, que já dia 1º de outubro, agora, lá no CEJA, teremos o debate, lá sim, com o público presente, o debate entre os candidatos, os cinco candidatos a prefeito de Rolim de Moura. Bom, nesse bloco, nós temos o mesmo sistema do bloco anterior, né? O candidato faz pergunta para o candidato, que responde, que tem réplica, que tem tréplica. Então, o candidato Tiago, aliás, agora o candidato Lucindo, faz a pergunta, com 30 segundos, ao candidato Tiago, para ele poder responder em dois minutos. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para o Tiago, agora. Tiago, eu quero saber de você sobre o esporte e lazer, se você foi eleito. Esporte e lazer, é a pergunta do candidato Lucindo, ao Tiago, que terá dois minutos para a resposta. Agora. O esporte, ele é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos também, e dos nossos idosos, que através do esporte, a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor. E nós, ganhando a eleição, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, vamos ter uma atenção voltada para todas as áreas ligadas ao esporte, trazendo oportunidade e qualidade de vida para todas as nossas crianças e todos os nossos jovens, buscando oportunidades através de quadras poliesportivas, de qualidade, quadras essas que hoje o nosso município não proporciona, no qual temos algumas no nosso município totalmente abandonadas, jogadas às traças, com merda de pombo, com tudo quanto é coisa que de ruim e não dando oportunidade das nossas crianças ter lugares adequados para praticar os seus esportes, trazendo oportunidades através de esportes voltados para todas as nossas crianças. Não temos hoje escolinhas de futebol, escolinhas públicas para poder dar oportunidade para as nossas crianças e com isso sabedores da necessidade, nós, eu e o Rafael Godói, que tem um trabalho voltado já através do esporte, trabalho social, no qual hoje tem no Jatobá 2, um projeto lá para as crianças através de artes marciais, trazendo ali, tirando aquelas crianças do estado de vulnerabilidade, tirando aquelas crianças da rua e dando oportunidades para que se torne pessoas comprometidas com a nossa sociedade e que faça, de fato, o dever do poder público de ajudar através do esporte para que nossas crianças tenham qualidade de vida. Muito obrigado, candidato. Agora, o candidato Lucindo Sotelli tem um minuto para a tréplica. Veja bem, eu perguntei porque eu me lembrei quando eu era garoto novo, eu estava no catecismo que sou católico e eu comecei a praticar o esporte porque o professor catequista comprou uma bola e depois do catecismo incentivou a gente a brincar. Então, eu vejo como é importante a gente investir nessa área para que as crianças, possam desde pequeno ser esportistas em vários setores, é vôlei, é bid tênis, é todos os esportes, futebol suíço. Então, assim, é um incentivo para que a criança ele deixe até de estar nos caminhos errados, ele está cansado, ele vai descansar. Então, assim, é uma teoria que todo o poder público tem que investir nessa área do esporte lazer. Muito obrigado, candidato. Agora, o candidato Tiago terá um minuto para a tréplica. Tenha certeza, toda a nossa população rolimorense, que teremos um cuidado especial com todos, com todas as nossas crianças, com todos os nossos jovens, e vamos trazer para você, além do esporte, a cultura, o lazer que tanto a nossa população anseia de ter que hoje nós não temos. Por isso, quero aqui reafirmar o nosso compromisso de trazer qualidade de vida e de trazer respeito para todas as nossas famílias, porque sabemos da importância do esporte para toda a nossa sociedade, para todas as nossas crianças. E, com isso, no próximo dia 6 de outubro, acredite, acredite no projeto do 22, acredite no projeto do Rafael Godói e do Tiago Moreira, que tenhamos todos a certeza que dias melhores virão para toda a nossa sociedade rolimorense. Ok, agora, nessa rodada, o candidato Tiago terá para fazer uma pergunta e para isso ele tem 30 segundos, uma pergunta para o Lucindo Sotelli. Tem 30 segundos. Seu Lucindo, falado aqui também já pelo Arno, na apresentação do debate, foi dito que nosso município tem uma trajetória, um costume dos vices assumirem a prefeitura no decorrer dos mandatos. Desde 84 para cá, quase todos os mandatos tiveram aí a oportunidade dos vices assumir. O senhor, como candidato a vice-prefeito, tem intenção ou a sua candidata de sair candidato no próximo pleito? O candidato Lucindo tem dois minutos agora para responder o questionamento do Tiago. E agora pode responder em dois minutos. Eu gostaria que ele, eu não entendi bem a pergunta. Pode repetir a pergunta, por favor. Repete. Não é só, aí o tempo volta, volta para o tempo para trás. se o senhor ou a sua candidata a prefeito no pleito de 2026, no próximo pleito, vocês têm intenção de ser candidatos a algum cargo estadual, federal, alguma coisa do tipo. Ok, entendido? Tem dois minutos agora, candidato Lucindo, para responder o questionamento do Tiago. Veja bem, eu não pretendo ser candidato. se minha candidata que é Luzenir foi eleita, se ela quiser ser estadual, eu estou pronto para assumir a prefeitura, porque eu tenho bastante conhecimento, apesar de não ter muita escolaridade, mas eu já tenho muitos quilômetros rodados com 73 anos que no dia a dia eu aprendi que eu possa assumir a prefeitura e fazer uma administração em altura do nosso munícipe. Só estou um minuto e meio ainda. É, eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, nós sempre estamos dispostos a estar investindo, o Lula tem dado muita assistência no Brasil todo, então é motivo de orgulho a gente realmente está administrando e trazendo benefício todas as classes sociais, para que a gente diminua a desigualdade social. Trabalhando, esse é o nosso lema, trabalho e trabalho. Ok, obrigado, candidato. Agora, o Tiago Moreira terá a réplica de um minuto para o questionamento. Quero aqui dizer, a pergunta foi porque o que a nossa preocupação de estar aqui no debate é justamente isso. A oportunidade que foi nos dada aqui pela emissora foi para que nós, no caso, se precisar assumir o município, a administração municipal como vice, tenhamos a oportunidade, demos a oportunidade da população saber o que a gente pode fazer ou não, qual que é as nossas ideias e como que a gente vai participar do executivo assumindo a prefeitura. E com isso fica aqui a minha indignação com os outros demais candidatos que não vieram aqui dessa oportunidade da nossa população saber o que que eles poderiam contribuir no caso se fosse prefeito nos próximos quatro anos. E com isso, Sr. Lucindo, dizer para o senhor que a importância do debate é justamente para isso, para que nossa população tenha informação, para que nossa população saiba em quem está votando, no prefeito e no vice. Agora o candidato Lucindo tem um minuto para a tréplica, comentário em cima da pergunta e resposta a partir de agora, um minuto. Você sabe que isso é democracia quando você está a serviço para prestar para a nossa comunidade. nós estamos no exercício de cidadania onde nós temos que votar e ser votado. Então, a gente se se a minha candidata prefeita for deputada, é democrática, né? A democracia é importante para Rondônia e para Rolim de Moura. Então, a Luzeni é uma candidata do Partido do Trabalhador muito capacitada, com conhecimento e a gente torce para que dê certo então, que ela saia a deputada ou outro cargo qualquer e nós estamos aqui também, como o vice que o Thiago falou, é motivo de orgulho também de representar Rolim de Moura sendo também um novo prefeito. Muito bem, agora a mesma rodada de perguntas, né? Começando com o Thiago Moreira, fazendo uma pergunta de 30 segundos para o Lucindo e que responderá a partir daí em dois minutos. Thiago tem 30 segundos. Sr. Lucindo, eu quero aqui adentrar mais uma vez um tema muito importante que no qual temos já falado aqui, mas que de fato precisa de uma atenção especial no debate. Por quê? Porque é o tema que tanto nos preocupa que é a questão da educação. Então, por isso eu quero aqui que o senhor tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre a educação do nosso município e quais as propostas que nós podemos levar para a nossa sociedade. O candidato Lucindo terá agora dois minutos para responder o questionamento do Thiago Moreira. Um, dois minutos a partir de agora. Eu já falei algumas coisas sobre educação e nós temos por exemplo recursos que vem com escola integrada de 13 milhões né, temos mais 6 milhões com a creche e então a gente quer realmente se a gente for eleito estimular mais recursos para que atenda todas as necessidades ou uma parte da nossa sociedade na educação remuneração escola salas de aula enfim é implementar todo esse projeto que a gente não tem como resolver tudo mas temos que também está buscando realmente alternativas para que a educação possa funcionar mais um minuto ainda quer usar ele não estou contemplado ok agora o o candidato Tiago terá um minuto para a réplica do comentário do seu oponente perguntei de novo para o senhor porque eu sei da importância como nós já falamos aqui agora há pouco da preocupação com a educação pública municipal com creches com escolas com capacitação e que de fato possa trazer aqui para a nossa população uma educação de qualidade educação no qual a nossa sociedade as nossas famílias merecem e aqui muito bem dito pelo senhor aqui na oportunidade são ações que nós do 22 nós do Rafael Godói nós do Tiago Moreira teremos uma atenção redobrada redobrada porque entendemos que a educação ela tem que ser prioridade mas buscando mas buscando a valorização e buscando a capacitação de todos nossos jovens de todos nossos técnicos de educação que hoje é o que mais nós precisamos o candidato Lucindo agora tem a tréplica que ele pode fazer durante um minuto a partir de agora nós falamos na educação nós também precisamos de uma educação ambiental porque a gente vê a depedação dos nossos bairros das nossas nascentes então também a gente precisa de mobilizar o meio ambiente para que realmente a gente melhore a qualidade de vida hoje você viu essa essa semente criminosa ali que estão queimando de qualquer jeito então assim é difícil para você até sobreviver com esse ar então nós temos também que ter uma educação na questão ambiental eu lá na minha propriedade pequena e eu tenho 50% de mata ainda e eu tenho uma produção até boa de café gado e animais então sim a gente tem que se educar cada vez mais para que o meio ambiente também possa ser melhorado muito bem a última pergunta desse nosso debate será feito pelo candidato Lucindo e para isso tem 30 segundos vou fazer a última pergunta para o Thiago Moreira agora continuando eu pergunto para vocês sobre o meio ambiente Thiago fala alguma coisa para nós aqui para nossa comunidade Thiago tem dois minutos para a resposta em cima do meio ambiente de acordo com o pedido do Lucindo Sotelli agora é um tema que nos preocupa que tem preocupado não só o nosso município o estado o país que é a preocupação com o meio ambiente sabemos que esse tema é um tema que ele vem assolando as nossas vem nos preocupando assolando os nossos municípios principalmente nas mudanças climáticas que nós viemos enfrentando no longo dos anos e com isso ter uma atenção especial aqui no nosso município cuidando dos nossos rios nosso rio anta cuidando das nossas nascentes cuidando da questão ambiental e valorizando os nossos técnicos que hoje prestam serviço nas regularizações ambientais por isso temos o compromisso de ir junto com os nossos empresários sabemos que temos um grande problema uma problemática muito grande no nosso município que hoje o nosso rio anta vem sofrendo há muito tempo e também os nossos empresários no qual antigamente construíram seus imóveis tem as suas propriedades e com isso nós temos que saber que tem a situação ambiental mas também temos que saber como resolver o problema e é com esse tipo de ações que a gente podemos resolver então a educação para o meio ambiente é muito importante educação em todos os aspectos da nossa população trazendo isso qualidade de vida aproveitando o momento já falando também educação educação ambiental dizer aqui seu Lucindo que o senhor falou um pouco sobre o meio ambiente e quero aqui dizer para o senhor o seguinte a educação ela é fundamental tanto no meio ambiente tanto e aqui o senhor disse que o senhor não tem muito estudo mas que o senhor sabe muito sobre educação e isso aqui é o que precisamos trazer aqui para a nossa sociedade saber debater saber falar e com isso dar oportunidade para a nossa população saber quem somos nós e o candidato Lucindo agora tem terá um minuto para a tréplica em cima desse questionamento a partir de agora candidato o Linde Moura tem que realmente reflorestar o ANTA e os mananciais nascentes e nós se for eleito nós queremos montar uma usina fotovoltaica é usina que gera energia solar eu tenho 700 placas de energia solar eu faço uma puta economia porque são projetos que o poder público pode também implantar aqui para Rolim de Moura e também nós queremos nosso projeto é de montar outra usina gásificação é aquela onde a máquina ela vai lá se põe os 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 lixos diminui a mão de obra dos catadores e recicla realmente aqueles 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 lixos gera gás e gera também matéria orgânica que é para adubação no quintal você usa aquela aquela pequena adubação para gerar ali uma horta de qualidade para a gente se alimentar muito obrigado candidato Lucindo agora o candidato Tiago Moreira terá um minuto para a tréplica e com isso esse bloco está indo embora o meio o meio ambiente fundamental para a nossa sociedade dizer de uma grande problemática que nós enfrentamos aqui no nosso município que é a questão dos alagamentos e o nosso poder público municipal temos que ter responsabilidade com isso pois sabemos da importância que é e o prejuízo que causa para a nossa população aí vimos aí algumas obras inclusive obras mal acabadas que começaram algum tempo atrás e que foram paralisadas que ninguém sabe como vai ser e que Deus queira que nem conclua da forma que está vimos obras ali próximo do irmão Gonçalves mesmo por exemplo que se chegar a ser concluída aquilo que era um sonho para a população vai virar um pesadelo porque eu tenho certeza que depois do aterro depois dela concluída vai ficar muito pior então por isso temos que ter responsabilidade na hora de executar na hora de fazer e poder de fato dar aquilo para a população que ela merece muito obrigado candidato Tiago com isso nós encerramos o quarto bloco de nosso primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito aqui Rony de Moura quero agradecer aí a assessoria dos dois candidatos que se comportaram maravilhosamente fizeram silêncio trabalharam junto acho que é isso que se chama democracia cada um dando sua opinião e você eleitor é que decide como você vai votar esse projeto era esse mostrar para você eleitor a característica de cada candidato para que você tenha mais facilidade e poder escolher aquele que você achar a sua opinião o melhor para Rolim de Moura lembrando que do dia 1º de abril a lápis 1º de outubro agora teremos o debate entre os candidatos a prefeito na segunda-feira a Rádio Rolim estará começando a semana inteira entrevistando os cinco candidatos começando segunda-feira até sexta-feira os cinco candidatos a prefeito serão entrevistados com o mesmo tempo das mesmas formas como as pessoas já conhecem no programa Pinga-Fogo da Rádio Rolim vamos dar um breakzinho último break do nosso nosso encontro dessa noite e a gente volta assim para um encerramento com a última com o último questionamento de cada candidato já voltamos voltando no último bloco do nosso debate dessa noite aliás o primeiro debate da história de Rolim de Moura entre os candidatos a vice-prefeito e isso ninguém mais vai apagar somos os primeiros tivemos coragem de fazer isso por isso quero agradecer ao Gregório Max e toda a sua equipe que montou toda essa parafernália que estão vendo aqui agradecer ao Jorge que veio com sua técnica e toda a equipe lá de Porto Velho da TV TV do Povo que nos ajudou agradecer ao Lucélio Campos com sua equipe da Rádio Rolim que fez viabilizar esse projeto e agradecer a você principalmente que nos acompanha todo dia tanto nos sites como também pela rádio e que a gente faz o possível para cada vez a democracia possa vencer o bem sempre vence o mal pode demorar um pouquinho mas o bem sempre vence o mal por isso que estamos aqui levando ao conhecimento do nosso leitor de Rolim de Moura as palavras dos nossos candidatos a vice-prefeito agradecendo e até agora não tiveram trabalho nenhum mas só pela presença pelo espírito verdadeiro a doutora jogando cadeira enfim vocês viram isso né mostrando para Rolim de Moura que tem pessoas sérias e querem fazer as coisas sérias e fazem as pessoas sérias bom para encerrar o nosso debate de hoje nós temos o último último minuto de três minutos para o Tiago Moreira para fazer suas considerações finais enfim três minutos para falar tudo que você quiser é contigo três minutos quero aqui Arno dizer agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui podendo falar com a sociedade Rolim Morens quero aqui dizer que esse debate proporcionou e proporciona para que a nossa sociedade saiba quem pode te representar nos próximos quatro anos dizer que aqui temos doutora Maísa doutor Eder doutor de seu Bertiol Arno Volt pessoas sérias junto com as outras pessoas que ajudaram esse debate acontecer e que nunca eu, Tiago Moreira candidato a vice-prefeito junto com o Rafael Godoy acreditava que isso aqui seria uma armação pois pessoas sérias íntegras da nossa sociedade estão aqui hoje participando por isso eu deixo nas minhas considerações finais a minha nota de repúdio a você vice-prefeito a você candidato que não veio a esse debate desfazendo de todas essas pessoas que aqui hoje estão para poder fazer com que esse debate aqui acontecesse e que de forma nenhuma faria nada antidemocrático por isso quero aqui assumir um compromisso com toda a sociedade de Rolim de Moura eu no próximo 1º de janeiro de 2025 junto com o Rafael Godoy estaremos de mão dada prefeito e vice para trabalhar para os próximos quatro anos no município de Rolim de Moura trazendo prosperidade e dando oportunidade para a nossa população de ter um novo de ter a renovação de deixar que o nosso município que foi atrapalhado por muitos anos pela velha política pela politicagem trazendo o mal para a nossa sociedade tenha a oportunidade de ter dois jovens que de fato irá representar o nosso município com decência com caráter com respeito e respeitando o dinheiro público do nosso município trazer para o município a oportunidade de ter um gestor sério e competente trago aqui nas minhas mãos um diploma no qual foi comprado pelo prefeito atual e no qual tem uma declaração da senhora Maria Helena Félix que aqui ao meu lado o senhor Lucindo também conhece pois foi por algum tempo a sua ex-cunhada e que declarou na sua declaração que no diploma no qual o prefeito apresentou para a justiça eleitoral é falso pois não reconhece a sua assinatura nele então é por isso que hoje venho aqui assumir um compromisso com a sociedade rolimorense de trazer políticos de caráter de respeito de dignidade para nós para a nossa sociedade por isso peço o seu voto eu Tiago Moreira candidato a vice-prefeito com Rafael Godoy vote 22 os candidatos que com certeza representarão a sua família representarão juntos com o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro e com toda a nossa sociedade rolimorense vote 22 muito obrigado o candidato Tiago Moreira usou seus 3 minutos para encerramento desse debate e agora eu convido o candidato Lucindo Sotelli para também 3 minutos tem para fazer suas considerações finais tem 3 minutos candidato estou muito feliz né de poder sair a candidato a vice prefeito do município de Rio Linde Moura que é uma cidade muito importante um agricultor poder representar a nossa prefeitura o poder público do dia 6 de outubro então eu quero agradecer o meu adversário aqui o Tiago também a vice né ele foi muito bem nas suas colocações e agradecer o Arno e toda a equipe os doutores que estão aí é motivo de orgulho um agricultor está aqui poder representar uma prefeitura o município de Rio Linde Moura para defender os interesses da nossa comunidade então eu agradeço de coração e nós temos hoje eu peço voto para nossa nominata a vereadores a melhor nominata que temos aqui no Rio Linde Moura são os nossos candidatos a vereadores e a chapa 13 que é Luzenei Lucindo vota no 13 o dia 6 de outubro para prefeito e prefeita de Rolinde Moura 13 Lucindo e Luzenei o meu muito obrigado peço ao pessoal né que analisa nossas propostas e agradecer toda a nossa comunidade de Rolinde Moura que está aqui nos ouvindo as nossas propostas é o momento da gente levar nas casas de vocês onde estejam nossas propostas para a administração de Rolinde Moura nesses quatro anos e os anos passam rápido dá uma oportunidade para o PT para o 13 para Luzenei Lucindo e a nossa nominata vereadora boa noite e até a próxima oportunidade agradeço a Deus e parabéns o Arno pelo trabalho que ele trouxe nós até aqui Arno eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu tenho dado entrevista assim em rádio e você foi um cara que nos proporcionou ajudou parabéns pelo seu trabalho pela nossa Rolinde FM muito bem quem agradece agradece somos nós que organizamos esse debate o Gregório Max fez muito esforço para isso que acontecesse nós temos câmeras aqui da mais alta geração caríssimos para caramba pode ter certeza e aqui reunido aqui junto com o Jorge que tem um trabalho fenomenal lá na cidade Porto Velho da TV do povo e nós só podemos agradecer eu sinceramente estou aliviado que no começo você fica tenso não sabe o que vai acontecer mas olha o exemplo que os candidatos nos prestaram o exemplo que a assessoria nos prestou pessoas sérias pessoas que fizeram acontecer as coisas boas propostas respostas triplicas e réplicas enfim esse é o objetivo nosso conseguimos eu acho que o nosso dever foi cumprido e com louvor agradecendo novamente todos aqueles que de uma forma ou de outra nos ajudaram a fazer esse nosso debate o primeiro debate volto a frisar a vice-prefeita de Rúlio de Moura e cobrando e já desejar convidando você para dia 1º de outubro participar do debate entre os 5 candidatos a prefeita de Rúlio de Moura lembrando que os 5 foram convidados e os 5 confirmaram a presença isso vai ser lá no auditório do CEJA dia 1º de outubro agradecer só agradecer Deus é grande nos ajudou mais nesse debate até qualquer hora aquele abraço a servir e a Obrigado.